Fala galera, tranquilidade grande aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer quando isso aqui acontecer com você. Ou seja, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você não vai pagar mais pra consertar o carro na hora que você fizer a coleta do Importexport. Tranquilo? Porque não sabe se eu gostei, inscreva-se no canal, convite o vídeo da galera que está começando a se dar bem no GTA e trazer as notícias sobre o joguinho mais rápido possível. Então se não se esquece da bem e fica bem informado sempre, vai ali embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor e é isso, compartilha esse vídeo pra me ajudar. Valeu! Então, para de enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, vou mostrar pra você aqui o estado do meu carro. Olha como é que tá essa criatura. E vou mostrar o valor que eu tenho que pagar pra consertar. Então no total o valor que a gente tem agora de pagamento pro conserto desse carro é de R$ 23.691. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente atirar nesse carro até o valor dele chegar a R$ 34.000 que é o valor máximo pra eu pagar de conserto. Mas antes disso o que eu vou fazer é, como vocês podem ver quando eu entro no carro, quando eu entro no carro a gente fica bem próximo dessa marquinha aqui ó, que é a marquinha de entrega. E a gente pega um outro carro na rua, rapidinho. E a gente empurra o carro, o nosso carro que a gente quer entregar, até a marquinha ali. Então agora se eu entrar no carro eu vou completar a minha entrega. Tranquilo? Só mais uma coisa, a ideia aqui é que a gente não perca dinheiro pagando o conserto desse carro. O carro, quando a gente entrar no carro, ele vai estar em chamas, ele vai tá pegando fogo. Então a gente vai atirar no carro até ele começar a pegar fogo. Quando ele começar a pegar fogo, a gente entra no carro, porque o valor do custo do conserto vai tá zerado. A área que eu tô aqui é a área dos vagos. Então quando eu começar a atirar no carro, os vagos vão vir pra cima de mim. Então eu vou acabar primeiro aqui com os vagos e já já eu volto. Então beleza, acabamos aqui com os vagos. O que eu farei é mostrar pra vocês o dinheiro que eu tenho. 5.840.997. Então vamos lembrar desse número. Vamos pegar a nossa destruidora de lares e fazer a festa aqui no carrinho. O valor dele já bateu 34.000, que é o máximo. E vamos esperar ele pegar fogo aqui na frente. Ó, pegou fogo. Se vocês verem aqui o custo do conserto. Zerado. Zerou o custo do conserto. Lembrem o valor que eu falei. 5.840.997. Ou seja, não perdemos dinheiro nenhum com a entrega desse carro aqui. Cara, eu indico que você utilize esse método quando o valor do conserto do carro for mais ou menos acima de 5.000, 7.000. Porque aí já é um valor um pouco considerável. Então você bateu 5.000, as pessoas estão atirando e você, cara, continua batendo o carro, vai destruindo o carro até você chegar no seu galpão. Chegou no galpão, atira um pouco no carro até ele pegar fogo e deixa ele em cima da marquinha, que é a marca amarela. Deixou ele em cima, o carro começou a pegar fogo, você entra. Pronto, acabou. Não vai pagar mais o valor de conserto do carro na hora da entrega. Tranquilo? Cara, então é isso. É um método bem simples, bem fácil. É só você bater o carro até você não aguentar mais. Quando chegar no valor máximo, você atira nele até ele pegar fogo e entrega o carro. Simples assim, você nunca mais vai precisar pagar pelo conserto do carro fazendo esse método. Só toma cuidado que se você fizer errado, às vezes pode dar algum problema. Ele pode acabar explodindo. Então você tem que ser bem rápido e ser bem preciso. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, por favor. Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo para me ajudar. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, rajela, te vejo.